Luna, que que você quer Luna? Hein? Fala papai. Vem Luna, que que você quer? Hein? Luna, que que é? Hein? Contame Luna, que que queres? Luna, 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 de cima, aca no mar? Aí? Não. Onde está? Ah? Está aca? Hein? O que há aí? Ah? Aí não há nada. Luna? Que que é isso? Ah? Para. Ah? Hein, Luna? Hein? O que foi? Fala, o que que tem aí? Hum? O que que tem aí? Hum? 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 O que? Aca? Não, aí não há nada. Aca não. Que há aí? Hein? Hein? Que há aí, Luna? Hein? Globo! 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 Tchau, tchau. Tchau.